Oi pessoal, voltamos aqui no Parque da Criança, mas hoje a gente não vai no Parque Aquático, porque a gente só vai ficar no Parque da Criança. E hoje tá um portão muito lindo, gente, porque a senhora não consegue mostrar. Procurar alguém que é... Cadê o sol? O sol sumiu. Mas eu vou deixar fotos pra vocês verem, gente. Ali a gente foi no outro domingo, naquele parque aqui, ó. Esse parque aqui. Aí hoje a gente tá aqui, ó. Minha mãe já gravou um dia aqui, a gente brincando aqui. Gabi tá ali, ó. Mãe tá aqui. Gente, a gente vai fazer piquenique aqui. Onde a gente vai sentar a mãe? Ah, lá nas mesinhas, né? A gente vai sentar lá nas mesinhas, tem umas mesinhas ali embaixo. A gente vai sentar lá. De barriga? De barriga? Eu falei na... Você vai conseguir, filha, de barriga? Aqui é duro o chão, ó. Um, dois, três... Bora? Você? Tá, vamos brincar de amarelinha? Ó, a Manu achou uma pedrinha. Não, vai deixar. Quatro. Quer que eu bota a corda pra você? Mais ouça assim. E aí, Gabi? Vai pular a corda? Um, dois, três... Entra aqui, mais perto. Um. Vamos lá, Gabi. Vamos com a Gabi, brinca. Qual? Qual? Será que vai ficar escuro? Sim. Ó, gente. Esse vai ser nosso lanchinho. Eu trouxe... Eu trouxe pão com brinca, 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 brinca. Presunto e queijo. Um bolinho. Um bolinho de fubá que eu fiz em casa. E aqui é a água. Água, suco de uva, salgadinho, bolacha, chocolate e um neném. Música Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai lá perto! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha, ele foi entendendo o grito dela! Tá bom, Gabi! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E você, Manu? Comer o quê? Vamos lá! Dois pães, metade do outro pão... Dois bolos... Vamos lá! 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 Opa! Opa! Vocês viram, galera! Vamos no balanço, Gabi! Gabi! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Gabi! Esse é o Nemo! É o Nemo? Aham! Verdade! Quer uma ajuda? Ah! Vou seguir! Pode pra trás? Gira, né? Quer que eu gire? Segura, então! Eu tô com medo! De quebrar pular, Gabi! Vai quebrar! Fui! 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 A background! Fui! Abande! Fui! Abande! Pegue! Abande que eu era! Abande! E do que, Gabi? Espera, Gabi, desce! Deixa ela descer Desce logo, Gabriela Estava colocando chinelo, é? Vamos lá, no balanço Como que vai, Gabi? Ah, eu sei o que é isso É um balanço pra... Eu acho que é pra cadeirante Pra deficiente físico Que legal, né, gente? Eles estão incluindo os brinquedos Pra outras crianças poderem brincar também Aí eu acho que prende Ou prende a criança Na cadeira ali E olha, esse negócio sai Pra pessoa passar com a cadeira Pra subir, né, com a cadeira Aí ela fica aqui, ó Aqui dentro ou aqui em cima Ou alguém é responsável Fica aqui Fica de pé, Gabi! Não, não fica! Não fica! Por que não? Ela vai cair! Não vai não! O que foi? Tá joada? Segura, segura firme Meu Deus, que peso! Ai! Ai, que brinca! Pum! Matheus, 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 você está no balanço! Ele está no balanço, go hyphy. Matheus, Matheus, Matheus. Cadê o pé? Cadê o pé? Ai meu Deus, um chuletão! Ah não, um chuletão! Um chuletão! Esse aí é o que, Gabi? Uma ponte? De pirata? Vem, Gabi! Isso, agora corre pro próximo! Que a entrada dele aqui, ó! Aqui vai, peraí! Vai, vai! Rápido, a gente vai fazer uma maratona! Uau! Cai nada! Vai, solta! Força! É escorregador, né? Correndo, correndo! 5, 4, 3, 2, 1... Olha, gente, eu voltei e ele já dormiu no colinho da Manu balançando. Ai, que vontade de ficar aqui a noite inteira! Gente, a gente vai lá pro sorvetão agora. Eu não sei se a minha bateria vai durar, porque eu tô com um pouquinho, mas... Eu vou correr pra ir lá e a gente tá gravando ainda um pouquinho. Beijo! Um pouquinho de sobertão. E pegamos esse sorvete aqui O que que tem no seu sorvete? Ó, esse daqui colorido chama Unicórnio Que eu escolhi pra você E esse rosa é Tentação, que é morango com pedaços de chocolate Aí eu coloquei creme de avelã por cima Confete, uma bananinha da Fini e moranguinho E esses canudinhos aqui são recheados também, uma delícia E o meu é bem básico, porque eu não gosto de muita coisa Aí eu peguei manga, um sorvete de chocolate, um de chocolate mesmo, creme de avelã E amendoim, que são as coisas que eu mais gosto E a Manu foi lá pegar o dela, já já ela volta, vou mostrar pra vocês como é o ambiente No tom? Que delícia, eu posso pegar um desse? Eu esqueci de pegar pra mim Esse canudinho é recheado, gente, uma delícia Oi pessoal, é isso, foi esse vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal E manda um coração Manda bem Tchau pessoal, até o próximo vídeo Tchau pessoal, tchau Tchau pessoal, tchau Tchau pessoal, tchau